Neste vídeo eu vou falar de uma das coisas que tem atormentado e tirado o sono de quem comprou um iPhone, comprou um Mac ou está começando a utilizar os serviços da Apple. Eu vou falar sobre o erro ao criar uma Apple ID ou uma conta do iCloud, porque no final das contas é a mesma coisa. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, aproveita e se inscreva no canal. Clica no botão inscrever-se e ative as notificações para toda semana você receber conteúdo relacionado a macOS e iOS aqui no canal. E falando sobre esse erro, eu vou explicar rapidamente para você entender o contexto e saber se esse vídeo é para você ou não. O erro acontece quando uma pessoa vai criar uma conta da Apple ID ou do iCloud através de um dispositivo da Apple, pode ser um Mac, um iPad, um iPhone, entre outros, ou também utilizando qualquer site da Apple. E ao tentar criar a conta, a pessoa recebe uma mensagem dizendo que a conta não pode ser criada. Esse erro varia um pouquinho dependendo da tradução ou do site que a pessoa está utilizando. Às vezes aparece em inglês, às vezes aparece em português. Varia também dependendo do idioma do device que a pessoa está em mãos. Mas normalmente ele fala que não pode criar uma conta do Apple ID ou não pode criar uma conta do iCloud. E qual é a solução nesse caso? Depende muito do que você está tentando fazer. Eu reuni aqui várias possíveis soluções e eu peço que você siga todas elas, independente se você vê uma das opções que eu estou falando e pensar nossa, mas isso aí é muito básico, eu não vou fazer isso aí. Talvez essa seja a solução para você. A primeira coisa que você precisa ter em mente é a seguinte. Não faz diferença, eu repito, não faz diferença se você criar uma conta do Apple ID ou do iCloud. No iPhone, no iPad, no MacBook, no Mac Mini, no iMac, no Safari, no Google Chrome, no Firefox, entre outros. O que eu quero dizer com isso? Que se você está tentando criar no iPhone e você tem um Mac, tenta criar a conta lá no Mac. Ou vice-versa. Se você está tentando criar no navegador Google Chrome, tenta criar no Firefox, tenta criar pelo seu iPhone. Alterne essas possibilidades. Porque o importante é você criar a conta, correto? Depois que você tem a conta, é só você fazer login em todos os seus devices. Não faz muita diferença. Outra coisa é que algumas pessoas acabam confundindo o Apple ID com o iCloud. E claro, essas duas coisas, elas têm finalidades diferentes e são serviços diferentes. Mas o usuário, que vai ser um e-mail e a senha, serão os mesmos. Então, se você criou um Apple ID, automaticamente você criou uma conta no iCloud e vice-versa. Tenha em mente isso. O importante é você ter a conta criada. Depois você faz login. Não tem importância se você criou pelo iPhone, se você criou pelo Mac, se você acessou até um computador Windows para criar. O importante, eu reforço mais uma vez, é você ter a conta criada. Para começar, a primeira coisa que você precisa fazer é checar se todos os serviços da Apple estão funcionando. E para isso, você pode acessar esse site que eu vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, eu não vou ficar falando toda hora, mas todos os links que eu mostrar aqui estarão na descrição do vídeo. É só você conferir lá e confira mesmo, hein? Porque o pessoal reclama que eu não deixo o link e eu vou ver o link que está lá, é que a pessoa não procurou. Mas enfim, você vai acessar esse site aqui do suporte da Apple e vai ver se o status do sistema está funcionando. O ideal é que você encontre todos eles aqui com essa bolinha verde, indicando que não tem problema nos serviços. Você pode atualizar para ver se está tudo funcionando, ele vai carregar a página e vai mostrar que está tudo certo. Se acusar algum erro em algum serviço de login, de conta ou de serviço da Apple, provavelmente pode ser aí o que está acarretando o problema para você criar a conta também. Neste caso, aguarde um pouco até que esse problema seja resolvido e você tenta novamente. Uma outra dica muito legal é que às vezes a pessoa vai criar de um iPhone, vai criar de um iPad e ela só tem esse hardware, ela não tem outros dispositivos da Apple e não tem problema nenhum, evidentemente. Mas o iOS está tão desatualizado, ou no caso de um computador Mac, o macOS está tão desatualizado que ele nem se conecta direito aos serviços da Apple e claro que não vai funcionar o processo de criação da conta. Neste caso, faça a atualização do macOS ou do iOS para a última versão disponível para o seu device, não importa se é um iPhone, um iPad, um Mac, enfim, mantenha atualizado e tente criar novamente a sua conta. A próxima dica vai parecer bem bobinha e você pensa, nossa, eu não acredito que o Rick falou isso. Mas tem uma coisa que pode ajudar bastante. Se você está no Mac ou também pelo iPhone, pelo iPad e está utilizando um navegador para criar a conta, tenta limpar o histórico de navegação. Talvez você já tentou diversas vezes, aquela informação ficou armazenada ali, tem algum cookie da Apple que ficou salvo e você tenta criar e ele vê que tem um erro e não deixa você criar a conta. No Google Chrome, aqui para o Mac, é só você vir na opção de histórico ou apertar no seu teclado Command Y e você vai ter acesso a todo o seu histórico de sites. O ideal é que você limpe tudo isso aqui e deixe zeradinho, bonitinho. Como que você pode fazer isso? Vem aqui na opção de apagar o histórico de navegação. Aqui você já vai abrir essa página, provavelmente para você vai estar assim na opção Basic. Você vem na opção Avançada, marca todas as opções, exceto a opção de Password, ou seja, a opção de Senha. Na opção de Senha, você deixa ela desmarcada do jeito que está a minha ali. Porque se você marcar e clicar aqui para apagar os arquivos, você vai apagar todas as suas senhas salvas. Preste muita atenção nesse passo aqui. E se você quiser algum histórico, quiser algum link que você já navegou e acessou, faça um backup dessas informações antes de você fazer esse processo, o recado está dado. Eu vou fazer aqui no meu para você ver como funciona. Vou clicar aqui em apagar os arquivos, ou histórico se você preferir. Ele já está fazendo e já verificou. E como eu deixei desmarcado, eu não perdi as minhas senhas. Posso fechar aqui para a gente ir para a próxima opção. Lembra que eu falei que você pode alternar o local que você está tentando criar a conta? Vamos supor que você tentou criar a conta pelo iPhone, lá no menu do iOS, criar Apple ID, você não conseguiu. Tenta fazer pelo iCloud.com. Ah, mas eu vou ter que acessar o navegador? E qual é o problema? Não tem problema nenhum. O importante é você criar a conta. Eu sempre vou reforçar isso. Você pode fazer, tanto pelo iPhone, ou se você tiver outro computador, até mesmo um computador com Windows, não tem problema nenhum. E é só acessar o site iCloud.com, desse jeito que está aparecendo aqui no vídeo. Você vem aqui na opção Iniciar Sessão, mesmo que você não tenha uma conta. Depois que aparecer essa página, você vem aqui na opção Crie um Apple ID. Essa opção eu já recomendei em outro tutorial aqui do canal, e muita gente conseguiu criar a conta através do iCloud.com. Ah, mas eu estou criando uma conta do iCloud e o Apple ID. É a mesma coisa, lembra que eu falei no começo do vídeo, não importa. O importante é você ter a conta criada. Clica aqui na opção de Criar, um ID Apple ou um Apple ID, enfim. Preencha todas as informações, coloque corretamente os seus dados para você continuar e ter a sua conta criada. Uma outra coisa legal também, que vale ser ressaltada, é a seguinte. Quando ele pedir aqui o seu endereço de e-mail, você pode fazer o seguinte. Vamos supor que você está tentando criar com um e-mail arroba outlook.com e não está funcionando. Tenta criar com um e-mail do Gmail, com um e-mail arroba live.com, arroba yahoo.com.br, enfim, outro serviço que permita você criar a conta. Porque às vezes tem esse pequeno bloqueio de provedor, porque o pessoal costuma fazer muito spam, e a Apple dá uma segurada em certos domínios. Aí quando você alterna, você já consegue criar essa conta também. É uma dica bem válida. E de mãos dadas, com essa opção aqui do iCloud.com, tem esse endereço para você gerenciar o seu Apple ID, que vai ficar na descrição também. E por aqui, você também pode criar a sua conta. Assim que você acessar a página, lembrando que esses links você pode fazer pelo iPad, pelo iPhone, pelo Mac, pelo Windows, não tem problema. Assim que você acessar, o link que está aqui na descrição, você vem nessa opção. Como você não tem uma conta ainda, não tem como fazer login. Vai aqui na opção, crie o seu Apple ID, ele vai redirecionar, você já coloca todas as informações. Lembra de alterar também o e-mail do provedor, dependendo do seu caso. Coloca aqui o seu telefone, bonitinho, informa os dados válidos, e vai aqui na opção, para você continuar e validar a sua conta. Tem muita gente que não consegue criar a conta, porque ela preenche tudo certinho, aí chega aqui no telefone, ela quer informar um telefone falso. Às vezes isso acontece até no e-mail, a pessoa está informando um e-mail falso. Aí é que ela não vai conseguir criar mesmo, porque como que ela vai fazer login depois? Como que ela vai validar a conta? Tome muito cuidado com essas informações. Às vezes, não é nem um e-mail falso que a pessoa deliberadamente está tentando criar para enganar o sistema da Apple. Ela errou uma letra no e-mail, e foi feita a verificação, e aquele e-mail não existe. Ela colocou uma letra a mais, ou ela deixou de inserir um caractere, uma letra, errou o domínio do provedor. Tem muita gente que confunde o Outlook.com com o Outlook.com.br. É muito comum cometer esse erro. A Apple vai verificar e vai falar, olha, aquele e-mail não existe, você não pode criar a conta. Lembra disso que eu estou falando. Às vezes não é um erro proposital, é um erro porque a pessoa não está vendo ali que está errado, e ela precisa corrigir esse erro para poder criar uma conta também. E eu quero passar uma outra dica também, que ela pode parecer a mais irrelevante de todas aqui do vídeo, e pode ser a que ajude você. Tente criar o seu Apple ID ou a sua conta do iCloud em um outro horário. Rick, sério mesmo? Pois é. Você está tentando aí, pela manhã não conseguiu? Dê um tempo, tenta criar à noite, tenta criar no outro dia, alterne o horário. Pode ser que naquele momento que você está tentando, tem muita requisição, tem muita gente tentando criar, o sistema está um pouco sobrecarregado, depois você consegue fazer sem mudar nada. Na mesma rede, no mesmo iPhone, no mesmo Mac, em qualquer lugar, você vai conseguir criar apenas aguardando algumas horas. Até mesmo para você evitar um possível bloqueio da Apple por tentativa de criação de conta, porque se você ficar toda hora tentando criar uma conta, ela vai pegar o seu IP, vai pegar o Mac, vai pegar a rede, e vai tentar bloquear para evitar um possível spam, um possível piche, alguma coisa nesse sentido, porque tem muito script de criação de contas automáticas pela internet, e é claro que a Apple não quer que esse tipo de script, que esse tipo de software malicioso, acabe criando contas no serviço deles. Por isso, preste muita atenção nesses detalhes, simplesmente alterando o horário que você vai tentar criar a sua conta. Parece besteira, não é? Mas pode ser que funcione para você. E se nada disso funcionar, é porque, olha, eu vou falar uma coisa, você realmente está com algum problema um pouco mais sério, algum tipo de bloqueio, algum tipo de problema na rede, talvez na rota de conexão entre o seu provedor de internet e os servidores da Apple. Aí você precisa ir para soluções um pouco mais avançadas do que essa que eu falei, e eu quero comentar algumas delas aqui. A primeira é a mais fácil para a maioria das pessoas, que é a seguinte, tenta alterar a sua fonte de internet. Rick, o que é isso? Por exemplo, você está no Wi-Fi da sua casa, está tentando criar a conta e não consegue. Você pode tentar criar no Wi-Fi do seu trabalho, você pode alternar lá no seu device entre o Wi-Fi e o 4G ou 5G, ou você pode tentar criar em uma rede, na sua cafeteria favorita, no seu supermercado, em algum lugar que você vai, porque só de alternar de provedor, você já consiga fazer isso. Uma coisa que muita gente não sabe é que na maioria dos provedores de telefonia, quando você conecta e desconecta do 4G ou do 5G, ele muda o IP de conexão da sua rede. Por isso, se você tentou fazer pelo 4G ou pelo 5G e não funcionou, coloca no modo avião, deixa um pouquinho desligado, conecta no Wi-Fi e depois conecta no 5G de novo. Ele vai mudar o IP e talvez você já consiga criar novamente. E se não funcionar, faça todos esses outros testes que eu já falei. Tentar criar pelo navegador, mesmo no iPhone, vai lá no iCloud.com, pelo Safari, pelo Google Chrome, se você tiver. Repita todos esses passos porque você está em outra conexão e pode ser que gere uma combinação que dê um match para você conseguir criar a sua Apple ID. Uma outra coisa que é legal também de você fazer, ela é um pouquinho mais avançada, mas dá para todo mundo fazer, é alterar o DNS da sua rede. Pode ser tanto no 4G ou no 5G e também no Wi-Fi. Eu vou mostrar rapidamente aqui como funciona no Mac e eu vou deixar um artigo na descrição para quem utiliza iPhone para fazer esse processo também que é bem legal e bem simples de fazer. Para quem está no Mac, você vai clicar aqui no símbolo do Wi-Fi, vai na opção Wi-Fi Settings e já vai aparecer essa página aqui. Com essa página, você vai aqui na sua conexão Wi-Fi, provavelmente você está conectado, clica aqui em detalhes, vem aqui na opção DNS e se você observar, nesse momento, eu estou utilizando o DNS 8.8.8.8. Esse DNS é do Google, um servidor de DNS bem interessante e bem rápido. Você pode tentar alternar para o DNS do Cloudflare, que também é um serviço bem legal e bem confiável. Nesse caso, se você não tem um DNS informado aqui, ele vai pedir para você adicionar nesse botãozinho. Como o meu já tem, eu vou selecionar para editar. É só você dar dois cliques aqui. E aí, eu vou apagar aquele endereço que está ali e vou colocar o DNS da Cloudflare, que é 1.1.1.1.1. 4 vezes o número 1, separado ali por pontos. 1.1.1.1.1. Simples assim. Vou clicar aqui em OK. Ele já salvou e eu posso repetir todos esses passos que eu falei de novo. E olha, com essa mudança do DNS e também entre Wi-Fi e 3G, eu garanto para você que pelo menos a maioria das pessoas que está seguindo todos esses passos que eu estou falando vai conseguir criar uma conta no Apple ID ou no iCloud. E vamos para uma outra opção que essa aqui realmente é porque você já tentou de tudo porque nada funcionou, você já está desesperado, você já quer abandonar esse negócio de criar uma Apple ID ou uma conta do iCloud, que é você mudar o IP de conexão do seu país. Rick, está falando sério? Pois é. Se tudo isso falhou é porque você está com algum tipo de bloqueio da Apple. Não é possível que nenhuma dessas opções aqui tenha funcionado para você. Neste caso, eu vou recomendar um serviço muito legal que é o AvastVPN. Ah, Rick, mas esse vídeo é patrocinado e você está querendo ganhar em cima da gente. Nada disso, nada disso. Esse vídeo não é patrocinado, é apenas mais uma dica aqui. Inclusive, você não precisa nem comprar o serviço. Tem como você fazer um teste por 60 dias simples, sem pagar nada. 60 dias para um serviço que você vai utilizar por 10 minutos, só para criar a conta, depois você vai lá, desativa, cancela, não tem que pagar nada, não tem taxa de cancelamento, nada dessas coisas. É um pouquinho trabalhoso, você tem que instalar o aplicativo no iPhone, no iPad ou então no seu Mac, mas se tudo falhou, vai para esse tudo ou nada de mudar o IP. Como que faz para você fazer o download aqui do Avast, né? Nesse link que eu vou deixar aqui na descrição também, que é do AvastVPN, tem as opções de compra aqui para você assinar o serviço e como eu falei, não precisa assinar, não precisa pagar nada. É só você vir aqui na opção de teste por 60 dias, você clica aqui nessa opção, já vai aparecer uma janelinha para você salvar, apareceu essa janelinha, é só você clicar em salvar e instalar esse aplicativo exatamente como qualquer outro que eu já mostrei você instalar. Vai lá, clica duas vezes com o botão, se não funcionar, você clica com o botão direito na opção Open, instala o aplicativo e faz login com o seu usuário e senha. Sim, vai ser preciso criar uma conta no Avast.com para você testar o serviço, mas lembra o que eu falei, tem 60 dias grátis, você não tem que pagar nada por isso. Olha, todas essas dicas que eu passei, da mais simples até essa mais avançada, talvez você não vá fazer nem 5% dessas dicas que eu passei, mas eu peço que você reconsidere, porque em um outro tutorial que eu passei aqui no canal, muita gente conseguiu fazer a conta simplesmente parando de tentar criar pelo iPhone ou pelo Mac e acessando o site iCloud.com. Se você acessar esse vídeo, você vai ver a quantidade de feedback positivo que eu recebi, muita gente agradecendo porque conseguiu criar a conta. Isso foi uma dica só em um vídeo só. Olha quanta coisa eu passei nesse vídeo, quanta informação, quanta coisa legal. É um pouquinho demorado se você for fazer tudo? Sim, mas o importante, eu volto no que eu falei para ficar bem fixado, para repetir mesmo, para você não esquecer. O importante é você ter sucesso nesse processo, é você conseguir criar a sua Apple ID, a sua ID da Apple, a sua conta do iCloud, porque no final das contas é a mesma coisa. Depois que você criar, está tudo certo. Você faz login no iPad, faz login no Mac, faz login no iPhone e diversos outros serviços que você vai utilizar da Apple. Simples assim. O desafio é criar a conta do ID da Apple e deixar ela funcionando. Por isso, eu peço mais uma vez de reforço, siga todas as dicas e eu quero saber também qual delas funcionou para você. Deixe aqui abaixo nos comentários, porque se eu receber alguma dica que eu não falei no vídeo, eu vou criar um comentário fixado e vou deixar aqui também para ajudar outras pessoas, porque o intuito do canal é justamente isso, essa troca de conhecimento. Eu aproveito e aprendo muito com vocês, assim como também eu me permito passar um pouquinho do que eu sei para quem não sabe e com isso a gente forma uma grande comunidade, uma grande quantidade de informações reunidas e armazenadas aqui no canal. Se você não se inscreveu, clica no botão inscrever-se e ative as notificações. Obrigado, bons estudos e até o próximo tutorial.